Bom dia meu povo lindo brasileiro, como vai vocês? Eu vou bem, eu creio que todo mundo vai bem. Uma quinta-feira maravilhosa pra vocês, que a paz de Cristo seja com o todo, em nome do Senhor Jesus. Você acordou a dormir porque o Senhor sentou vocês, e guarda a entrada e a saída de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus proteja a família de vocês, e a bênção do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos embora cá. Eu hoje, meu povo, eu vou fazer, vou, já coloquei ali uma rosa de um ter rápido, uma rosa com cenoura, como vocês sabem. Eu já cortei aqui meu frango, vou fazer estão forof. Minha língua velha, estão forof. Bora cá. E vou assar aqui o que sobrou, coxa de galinha, verde de galinha, no high fry. Vocês vão acompanhar meu passo a passo, fazendo, vou fazer feijão. Tem, vou, aquele feijão ainda rolando. Vou fazer essas duas coisas aqui. Bora acompanhar meu passo a passo, vou mostrando a vocês o que eu vou fazer. Aqui, já tá na água quente. Na água quente aqui. Botei limão, vou lavar aqui. Aqui também já tá, já passei limão, já vou colocar de coisa. Vou colocar de coisa mesmo, pra não ficar atrasado, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Aqui. Como estão forof, eu vou colocar o alho. O alho e a cebola, que já tá cortado, que eu separei ali pra, fiz pra o arroz. Aqui é uma cenoura que eu tô tirando pra não entrar aqui no estamprão. O alho e a cebola, minha mão está limpa. O alho e a cebola. O alho e a cebola, vou botar o tempero verde, porque ele não entra no estamprão. Não entra. Não entra tempero acentuação, isso aqui. Vou aqui uma gotinha de sal, que eu vou botar coisa aqui. O pepeiro baiano. Ó, ok. Ok. E aqui, vou levar pra corante. Corante aqui. Vou deixar esse corante aqui perto, que eu vou fazer outro tempero aqui. Né? Corante aqui, eu vou usar ele. Deixar ele assim. Um pouquinho de açafrão, um pouquinho. Um pouquinho de índio comigo. Que é tanto carinho, todo amor. E vou mexer de mão. Minha mão está limpa. Vou enlávar de novo. Essa blusa aqui. Um bom na toda. Aqui. Como eu toquei na briga. Aqui. Minha mão está limpa, ó. Esse eu coquei. Ok? Vou pegar o rosto. Quanto eu to não fazendo o rosto aqui. O meu estampolófio está pronto. Então... Ah, gente, minha amiga. Pega. Vocês não sabem. Aqui agora, vou deixar ele aqui tampado. Vou jogar essas vasilhas aqui, que tá, que eu tô falando, perfeito. Pra criar um espaço pra... Não. Tem que ir aqui, ó, meu Deus. Deixa eu sair aqui. Que eu posso querer usar. Esse copo aqui, de que eu tô tomando remédio. Passar. Porque é bagunça, né? Uma pia, como você sabe como é bagunça, fica limpando, ficando limpo. E aí, tudo dá certo. Deixa eu pegar o outro vasilho aqui. Pra temperar. O meu fango. Vou pegar aqui o fango. Vou lavar ele aqui. Caiu essa folha aqui disso. Já botei limão, eu vou ver a bastante. Já basta um picado. Já botei limão, já botei água quente, como vocês nem viram. Eu não vi, eu botei limão, não é uma vez. Mas já fiz esse processo. Então, vamos fazer vinho aqui, sabe? Pra colocar vinho aqui. Pra colocar vinho aqui. Pra colocar vinho aqui. 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 Esse aqui, alho forrado, que eu usei todo o outro ali para o canto, que eu tenho que ter alho natural. Esse aqui eu vou levar para o high-fryer, aí eu vou temperar para o temperatinho. Precisa, aqui, usando o guardão. Aqui, sal, aqui, sal, aqui, sal, bucho, balão, salgar, orelha, vou botar bastante orelha, que é muito bom. Corante. Mão na massa. Mão na massa. Não tem fechada ali, como aqui dá para tirar, como não dá para tirar, eu vou ter de abrigo, como dá? Dá. Que escorre até sair tudo. Ó. 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 A gente aproveita tudo, gente. Nada se joga fora. Ó. A quantidade. Ó. 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 A gente aproveita tudo. Esse fundo aqui. Vou aqui dar uma mexidinha de mel. Ó. Aquele dentro. Ó que delícia. Eu faço o meu frango feito assim. No high-fryer. Ó. Deu perto. Deixa eu ver que eu escorre. Eu tiro as plantas aqui, aqui. Vou lá apagar ela. Espera aí, Paulo. Tu gravou. Vou lá apagar ela. Vou dizer a ela que vou bloquear a internet. Eu vou dizer. Então? Eu vou dizer. Fala a ela lá. Vou bloquear. Vou bloquear. Vou bloquear a internet. Vou pegar um mel pra tocar. Vou bloquear. 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 A internet daqui. Como vence. Aí. A gente paga dia 30. O meu marido paga dia 30. Aí elas ficam. Porque eles fizeram a puxada de noite. Do mês que eles fizeram a interdênção. Aí a gente já expliquei a ela. Que esse mês que a gente tradastrou a internet. Não. A data que a gente recebe. Aí eles vai do destino. Eu fico bloqueando. Aí meu marido foi irritado. Aí eu vou falar com ela. Entendeu? Eu também não tô querendo sair. Porque a gente não fica devendo. Todo mês a gente paga. Todo mês. É um mês de dia 30 que tem dinheiro. Entendeu? Ela fica sacaneando. Aí eu vou. Mas errado foi eu. Que eu tinha a internet boazinha. Porque o mega era pouco. Não ia muito. O rapaz era tão bonzinho. Que ele esperava a data da gente pagar. Mas eu vou retornar com ele de novo. Vou retornar com ele de novo. E vou sair dela. É nessa que se faz com as pessoas. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Que eu tinha que passar em mão. Frango sem vinagre. Ele é muito bom, né gente? Dá uma mexida. Um gosto. Eu já botei um sasão desse aqui, ó. Que é de arranjo. Eu uso. Como não tem de frango. Eu uso tudo, gente. É sasão. Aqui, ó. O nome dele. Agora bora aqui. Bota ele. A mão não é suzinha. Acabou. Já é sua mão quebrou. Toma paraían prendre um sol, né? Mas trouxe. Meu casinho á suso e deu um, ó de movie. Hoje eu vou tentando pegar essa mão. É maquiético. Aqui é uma fonte de 15 metras. Toma ligue o chispinho. Deixa aqui, ó Para você ver De modo aqui Então é aqui Enquanto eu estou passando aqui no pão Eu vou fazer minha testa Eu vou fazer a minha testa Eu vou fazer a minha testa Então, gente, minha amiga pega Pensa de um franguinho assim, assado Que fica delícia, gente Depois que ele dá uma douradinha Eu venho passando manteiga Entendeu? Mas acho que eu vou passar lá Para que caldinho bonitinho Lá por cima Vamos levar por cima muito para não estar Ó, nada se pegue, né gente? Esse caldinho bonitinho Eu vou deixar ele secar aqui Porque ele está todo cru ainda, né? Eu vou me dar uma dourada Eu vou e abro Aqui, 180 E começo a botar 10 Aí você sabe o processo Aqui agora Vou, tem esses pratos aqui Não vou lavar Vou agora Olhar o arroz Vira aqui para vocês acompanhar No passo a passo Guardando essas coisas Gente, eu estou aqui na cozinha Mas vocês pensam que eu tenho só isso aqui para fazer? Não Eu tenho casa para a Rita Eu tomo papo lá Mas aí eu tenho gravação ainda Para fazer mais lá no Instagram Então, eu faço aqui para vocês E faço para o Instagram A mesma gravação Mas eu gravo diferente A última cafinha Como o jeito que eu fiz Ou para não sobrar mesmo A gente está secando Depois eu volto aqui Depois eu volto aqui para vocês Que eu vou aqui pegar a tomada lá Para ligar ali Um coisa Para eu Vou passar Estranca volóvia O frango já está assando O arroz já está secando O feijão já está pronto E vou aqui adiantando Porque eu tenho casa para varrer Eu tenho cama para forrar Eu tenho tudo para fazer Aí que eu faço essa gravação Vai ficar muito puxado Mas vamos ver o que dá para mostrar um dia Aqui, olha Vou botar o óleo Para rechear O estranca volóvia Olha Os frutos são todos Outras seis Olha o meu Deus O meu arroz está secando Vou tirar o macrinho do papel para vocês Já está secando de cenoura E o esponho Agora eu vou colocar no estranca volóvia Aqui, olha Vou dividir a metade para mostrar a vocês E vou estragar agora Passar o fogo E aqui, agora Depois eu volto Mostrando a vocês Que agora eu vou fazer Vídeo por estragão Vai lá, gente Me segue lá Rita Caça 45 Estragão Bora cá Depois eu volto Mostrando a vocês Bom dia, meu povo lindo Brasileiro Como vai vocês? Eu quero que vai todo mundo Vem embora Acabar me acompanhando Meu passo a passo Eu fazendo almoço Para minha família Hoje, gente Eu vou fazer um frango assado Vai e trai Que já está ali, gente Já Ó Adiantei Não sei que dá para vocês ver Olha o cenário da bagunça E aqui Eu estou aqui adiantando Deixa eu apagar o fogo E vai estar fácil E aqui eu vou fazer um estranforó Ó Esquece que minha amiga pega, viu? Não ri de mim não, viu? Ó lá, ó lá, ó lá Um estranforó Para mim Bora cá, meu povo Acompanhando meu passo a passo Meu dia a dia Que Deus permitiu Para mim e minha família Bora cá Achar vocês que vêm longe Porque vocês vêm tudo longe Aqui Bora aqui Aqui Você fica quieto, viu? Bolsa O aparelho fica quieto Bora Aqui Bota aqui, ó Tá vendo? Estranforófilo de frango Que eu vou fazer Recheio com alho E pepeiro para ela Como você está Bora cá Uma delícia Já fiz o arroz Terminado Que eu vou pagar Aqui já está seco Meu arroz aqui Já está pronto Ó Ó Meu povo lindo Brasileiro O arroz Eu fiz Acompanhando com cenoura Com cenoura Eu fiz Estranforófilo de frango Que eu vou botar agora É ótimo, pai Quintura Eu falei Falei a linha aqui Tu falou ela? Mas não falou nada Tu falou ela? Pronto Depois a gente tem que ver Isso que eu estou gravando aqui Aqui Os trangos do arroz de frango Vou botar o extrato Vou adiantando Gente Porque não é só isso Que eu tenho para fazer Viu, meu povo? Com casa Tem tudo Que eu vou fazer tudo Às poucas Que eu vou fazer tudo De vez Tem que aguentar Então primeiro Eu trago almoço Porque eu não dá Para trazer tudo De vez Para vocês Que eu não aguento Como vocês Nem precisam Cada minha saúde Que eu fazer Tudo de vez Mostrando Caralho Não vou Não vou conseguir Então eu mostro Mais almoço Aí como é que é Sexta Essas vezes Sábado E vou No caso Que eu não tenho almoço Dia de sábado Estranfo Ó que lindo Gente Tá lindo Deixa eu ver Para perto Para perto Para você Já é bem melhor Aqui Olha que lindo Estranco Almoço De frango Refoldar Eu não boto Tomate Cebola Essas coisas É só alho Cebola Não estranco Almoço É diferente Bora Vou botar Tudo de água Deixa eu botar Aqui Para não Ficar Lolo Um pouquinho De água Para não Ficar Água Porque Frango Vocês sabem Que é Lolo O estranco Está cozido Enquanto Esse frango Está cozinhando Aqui Eu vou lá Para o quarto Arrumar O quarto Mas não vou Fazer gravação Para vocês Para o quarto Meu estranco Meu estranco Meu estranco Meu estranco Meu estranco Está aqui Cozinhando Acompanha o meu passo a passo O meu dia a dia Que Deus permitiu Para mim Minha família Meu povo lindo Brasileiro Vamos embora Estranco Vou deixar aqui Cozinhar Meu arroz Já está pronto De cenoura É arroz Branco Não É o que você Gosta de comer O que você gosta De comer Você faz do jeito Que você quer Né Vamos embora Depois eu volto Todo dia Essa rotina Comida e casa Às vezes não traz Muita gravação Para você Nem só A gente aumenta Porque está limpo Porque a gente Dorme com Com esse de baixo Aí depois eu tomo Né Tudo aqui Lavar Tudo limpo Viu? Como ainda está lá No fogo E eu venho aqui No quarto Arrubando Mostrar O meu dia a dia A vocês De frente Ah Viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá quente. Agora vai entrar o sol mesmo. Tudo que é lugar, tudo tá fazendo sol. E aí na cidade vocês... E na cidade vocês tá fazendo muito sol aí, meu povo? Porque aqui tá quente. Aqui na Bahia. Tá quente. Tá quente. Mas é a benção, né? É assim mesmo. E aí, gente, já tá já farradinho, tá vendo? Vou botar um bão lá. Ó, um cheirinho aqui e fechar, porque aqui toda dá... O quarto já tá arrumado. O quarto já tá arrumado. O quarto já tá arrumado. Tudo aqui. O quarto já tá arrumado. O povo voltei de novo com o resultado do meu estranglófio. Vamos lá. Vamos lá. O frango estranglófio, você sabe que eu pego na língua. Não ri de mim não, viu? Bora aqui. Cenoura ralada, ervilha, milho e quente e cebolinha. Ó, porque eu vou colocar aqui no meu estranglófio. Rita, pode botar assim. Pode sim. Aqui, ele já tá no ponto. Vou deixar aqui, já vou aqui misturar tudo. Já vai voltar aqui só no meu estranglófio, gente. Batalha palha, porque o povo tá cansado e não vai subir lá em cima pra pegar. Vai ser esse aqui assim, né? Depois, faz tudo por pé. Olha, gente, que delícia. Ele tem que ficar nesse ponto aqui, vou botar aqui, ó. Sequinho, ó, tá vendo? Ele tem que ficar com pouco caldo. Vamos ficar, aguento, ó. Tá vendo? Liguei o fogo de novo, pra dar uma fervidinha com esse recheio dele. Milho verde, cenoura ralada e... E... Milho verde e... Ai, Jesus, esqueci. Aqui, essa mistura aqui. E vou colocar creme de leite. Mas, gente, eu vou deixar ele... Pessoal aqui. Bora que incorporou. Sequinho, meu arroz tá pronto. Eu vou comer com arroz. Eu vou comer nem feijão. Feijão aqui tá quente. Posso comer feijão depois. Com o meu potinho dele, eu deixei ele sequinho, caldo. Porque eu não quero lixinho, né? Dá uma mexidinha pra ferver esse caldinho aqui. Cozinharia. Então, eu vou comer. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O frango já tá ali pronto gente, aqui ó, tá no fogo, aqui tá vendo, não vou botar água, não vou botar, eu vou querer ele cheio de água, ele vai no estroglopio, vai ficar um pedaço, miro verde, alvilha, agora acertei, e cenoura ralada, você bota cenoura ralada, bota assim, bota um pedacinho, como eu não tenho, você bota que você vai girar na sua mente, como eu não tenho, vou crescer creme de leite, creme de queijo primoso, eu vou botar um pedacinho de queijo, fazer aquelas distanças, Vita pode, pode, ela não pode ficar se fazer, você tem, você faz. Olha essa delícia, você bota, vai dar o gosto, vai dar furo, olha que maravilha, gente, Brasileiro, tá vendo, mostrar o que não tem aqui, tá vendo, olha que maravilha, gente, Brasileiro, tá vendo, mostrar o que não tem aqui, tá vendo, olha que maravilha, a flor está pronta, que delícia, gente, que percepção aqui, olha que coisa linda, pronto, aqui já está pronto, vou pagar para não cortar, olha que maravilha, é isso aqui, o que vai faltar aqui é batalha, batata palha, porque não vai dar tempo de ninguém subir lá para cima, e come assim mesmo, tudo dá certo, tudo fica gostoso, depois eu volto, meu povo lindo, Brasileiro, meu povo, voltei com o resultado no meu almoço, gente, aqui, ó, feijão, ainda, arroz com cenoura, agora aqui é que eu vou levar vocês, tirar a tapa, olha, meu povo, feijão, se vocês sabem que feijão preto, cada dia passa, fica mais gostoso, um arroz de cenoura delicioso, um estrangrófio, daquele jeito que eu fiz, que você vai ver lá no vídeo, olha que você vê, aqui, um estrangrófio, daquele jeito que você viu, o franguinho assado, gente, e uma salada e a pimenta, olha que maravilha, foi isso que Deus permitiu para mim, minha família, almoçar hoje, olha, gente, que maravilha, né, mas só que hoje eu vou comer o estrangrófio, o estrangrófio, eu vou comer, gente, o estrangrófio com arroz, e depois eu vou provar um pouco de feijão, comer feijão de novo, acifrando como tá, gente, maravilha, no ponto certo, e o meu estrangrófio, olha que delícia, daquele jeito você vai ver a receita, e isso aqui, que Deus permitiu para mim e minha família hoje para almoçar, depois eu volto almoçando, conversando com vocês, aquele papinho maravilhoso, bora cá, meu povo lindo brasileiro, que nunca pode faltar na mesa do brasileiro, que é um almoço do dia a dia, não brasileiro, né, meu povo lindo brasileiro, bora cá, depois eu volto, a gente agora vai almoçar, gente, acompanha, gente, botando esse almoço delícia, maridão ali, o varão, dá um bom dia, o povo aí, varão, olha pra cá, varão, dá um bom dia, bom dia, bom dia, chamou-nos, viu? Paulo Preto, ele não gosta, deixa eu falar, Paulo Preto, nome dele, gente, ele não gosta, ele gosta de chamar Paulo Preto, aqui, ele tá botando o almoço dele, pegou o seu almoço? Peguei, cara, eu peguei. Tá uma delícia, gente, essa comida tá uma delícia. E a gente tá nesse processo aqui, né, sem ter banco, o banco tá baixo, a gente já bota. Eu não vou pegar uma... Não, pode comer, é o que eu começo com o povo. Antes de sair, dá uma boa tarde, povo. Esqueci de botar a vasilha do arroz aqui. Pega o salto, tá? Tá bom, tem que estar mais soltinho. Você não vai, né? A gente só é assim, ó. Soltinho, né? Porque isso aí também. Mas eu não vou comer misturado aqui. O sorvonófi não combina misturado, misturado aqui, gente, ó. Botou aqui só batalha, batata palha. Salada. Eu botei vinagre aqui, mano, na salada, tu viu? Eu botei esse vinagre na salada? Não botei, não? Abopei. Abopei sim. Pega esse resto da salada. Na salada, pau. Pra não ficar... Não ficar... Não ficar... Rolando. Depois eu provo, gente, o... Tá aqui, bora, que engraçado com vocês agora. Ai, como eu tô cansado, meu porra, meu porra, meu porra, meu porra, meu porra, meu porra, meu porra. Todo dia eu falo a vocês que eu tô cansado, né, gente? Já viu? Todo dia. Hoje aqui, ó. Estangarol. Eu almoçando aqui, estangarol. Ficou uma delícia. Vou provar. Olha que delícia, gente. Muito bom. Tem pimenta. Olha que delícia. Perfeito. Eu fiz arroz, por sinal, é porque... Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Hum, delícia. Bem temperado esse arroz. Fiz suco, suco da jarradeira. Eu não, esposo, fez suco. Que delícia, né? Vou ter creme de leite, vai lá ver. Fala aqui, você vai ver a receita. Vou ter creme de leite, vou tá pegando um pouco de suco, eu tô falando no copo, porque o suco tá muito gelado. Não vai, tá entendendo, não espécie. Tu pegou o copo de alumínio, Paulo? Tu pegou o copo de alumínio? Não. Vou saber. Espera aí, meu pãozinho, prazer. Ah, tá aqui. Eu vou te beber suco no copo de alumínio. Vou tomar o meu pão descongelar, porque tá muito gelado. Pra polpa. Graviola, né, Paulo, esse suco? É. Graviola. Graviola. Se vai esfriando, eu vou almoçando. Eu tô com vocês. Oh, Deus, não veja a hora que tem meus bão aqui. O creme vai todo mundo bem, né, gente? Gostei, foi um creme. De delícia pra sua família. Faça, filho. Hum. Olha, gente. Eu vim aqui pra me agradecer a vocês, né? Beira, acho que é 21 de 22 pessoas que já estão me seguindo. Que Jesus abençoe vocês e vê meu vídeo até o final. Eu já coloquei, acho que foi sem ter suco no vídeo. Sem ter suco. Mas todo dia, é tão devagar, né, gente? Que nem o nunca começa, né? E eu chego lá. Hum, que bebe, sabe? Muito bom. Já faltou só batalhar, cara. O povo lindo brasileiro. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Atende o sininho. Comente, conversa, gente. Conversa, manda um recado pra mim. Fala com... Se você tá gostando meus vídeos. Se você gostou, fala com isso. Quando não gostou, fala também. Não dá, mas a gente... Tá aqui pra ouvir, né? Não, não. Coisa que machuca as pessoas, né? Vou dizer que não. Maravilha. Me felicidade de vocês. Tá fazendo calor. Aqui tá quente, que vocês não imaginam. Quente, mas o céu chegar tá doido, brilhando. Quente, meu. Bem quente. Eu sou só, gente, que é bom pra praia, né? É bom que mais em Salvador. Na ida. Eu sou só, gente, que é um lugar que tem praia maravilha, né? Não tem praia. Já tem piscina, então, compra uma piscina. Comprar uma piscina de prato, se bota no que tal e toma banho. Por que eu vou fazer isso? Eu vou comprar uma piscina. Eles tão de mangueira. Porque o calor tá quente demais. Hum, gente, que estava louco, que tava belíssima. Saga uma delícia. Sertinho. Maravilhoso. Muito bom. Vou provar um pedaço da galinha, assada, pra vocês verem, olha que delícia, menina, imagina, vou provar um pouquinho desse feijão, vou provar não, vou tomar um feijão feio, vou botar feijão aqui, vou só dar um pouquinho só de feijão, só tá, provar a galinha, já que a galinha sobra, não, essa salada pode pegar, aqui gente, a cor desse frango no rai-fry, gente, perfeito, olha aqui, molinho, bem assado, a primeira coisa, a primeira coisa, gente, vocês, tem um rai-fry do mercado, você não come fritura, o problema é fácil que de vez em quando, como a gente tem vontade, mas a fritura assim, sabor de sal, ele tá bom, sabor de sal, tá bom, tá bom, sabor do sal, gente, tá ótimo, ótimo mesmo, vixe, porque é pimenta, agora eu vou comer o meu feijão, que eu não posso largar de comer, brasileiro não larga de comer feijão, brasileiro tem que comer feijão, você pode comer o que for, mas eu ainda tô comendo, tinha de provar, né gente, meu feijãozinho, brasileiro não pode largar se comer feijão, não é que eu não janto à noite, eu tomo café, então eu tenho que me reforçar a almoço no dia, e ó, fica com sopa, ó, vou achar do seu frango, gente, ver se esse frango fica perfeito, o que eu puder, vim evitar, gente, fazer coisa fritura no óleo, eu vinto, ó, melita, hum, maravilha, é muito mesmo, fazer exame, tirar, fazer fração na barriga, me chamou, poxa, aí eu vou, se eu pudesse, eu pudesse gravar lá, uma patinha, e o rinho, assim, tá, eu mostro a vocês, não sei que vai dar tempo eu mostrar a gravação de comida, aí eu bovoguei, eu estava rindo na casa, limpando, porque eu não sei que agora eu vou chegar ali lá no pouquinho, eu vou sentar, tem muita gente, pra fazer fração, eu vou levar vocês comigo, não vem de vergonha assim do povo, eu vou levar, aí eu vou tirar essa fração, não sei que eu vou me lavar dentro, mas ele não tá não, eu vou lavar sentado, é a primeira vez que eu vou fazer, eu me libero, eu vou dizer a vocês, feijão preto, eu não me dei o de vergonha, cada dia que passa, eu fico mais gostoso, fala aí, responde aqui, fala um curtado, vocês que estão me seguindo aí, vocês que vão chegando olhando, se inscreve, viu, gente, entra, se inscreve, ajuda brasileira, que tá dona de casa, que é o meu trabalho, eu não posso trabalhar fora, com o suco, com o suco da geladeira, eu não posso trabalhar fora, então eu tô fazendo esse vídeo, gente, pra vocês não seguirem, no YouTube ver, aí você tem que deixar o like e se inscreve, e comenta, comenta, é muito bom, gente, eu vou encerrar o vídeo, o vídeo já gravado, olha o meu marido ali, já bebeu o suco dele, não sai bom, não sai bom, não sai bom, velho? Eu sim, não gosto. Maravilha. Eu tô dando uma peça, eu vou deixar o vídeo pra comer junto com vocês. Delícia mesmo. Gente, uma boa tarde, uma boa noite, um de manhã, que alguém for ver de manhã, um bom dia, que for ver de tarde, uma boa tarde, que for ver uma boa noite, que Jesus abençoe a todos, guarde, proteja, livre dos maus, em nome do Senhor Jesus, e nada faltará, nada pra vocês, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, meu pastor, nada faltará, nenhum pão de cada dia, na mesa de vocês, viu, meu pastor, me posse, e crê em Jesus, que você pediu a Jesus, que você tá esperando, crê em que Jesus vai cumprir, na sua vida e na minha vida. Eu vou encerrar o vídeo. Tchau, meu povo lindo brasileiro. Até a próxima. Eu volto. Bom dia, meu povo lindo brasileiro. Como vai vocês? Eu vou bem. Uma quinta-feira maravilhosa pra vocês. Eu vim aqui, gente, trazer a palavra do Senhor, que é o nosso alimento, da nossa alma, que o Espírito Santo de Deus, que cada dia venha fortalecendo a gente, na palavra dele, que fortalece todos os dias a nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus colocou a palavra no meu coração, pra mim, pra você. Que cada dia a gente venha se renovar, crescer espiritual, aprender como a gente deve andar no caminho do Senhor. Quer aprender? Quer ter sabedoria? Vai buscar a palavra do Senhor que Ele fala contigo. Vamos, bora cá. O Espírito Santo vai falar comigo com você hoje. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração Salmo 23, gente. É uma palavra muito forte, é uma palavra o nosso pastor. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Ele ainda vai falar comigo com você, do 5. Prepare-me, prepare-me uma mesa na presença do meu aniversário. Urge minha cabeça com óleo, meu calaço transporta. Bondade e misericórdia certamente me segurão todos os dias da minha vida. Olha o que é essa palavra do Espírito Santo. Um dia desse eu tava me ditando, essa palavra, o Salmo, né? O Salmo é o nosso pastor, é quem? Senhor Jesus. Mas ele fala aqui no 5, né? Prepare uma mesa. Ele quer dizer assim, ó, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Muitos acham assim, ó, vou preparar uma mesa, eu vou me preparar, eles vão ver o que eu vou fazer, eu vou conseguir. E dão a mesma outra, não. O Senhor tá dizendo assim, ó, prepare uma mesa na frente dos meus aniversários. O nosso inimigo, quem é, gente? É espiritual. Quem é o nosso inimigo? Não é nem eu, nem você, nem ninguém é o seu inimigo. Ninguém é o seu inimigo. O nosso inimigo é espiritual. Porque como só Deus, eu sou ele que vê os ataques. O pastor, né, tem um bocado de ovelha. Ele fica ali, o pastor, né, olhando, pra ver que vinha, vem um bicho atacar as ovelhas. Ele, a test, né, faz distingir, né, como o Davi. Davi ficava no pasto, né, cuidando das ovelhas, né? Então, essa passagem, o Senhor, meu pastor, essa passagem aqui é o Salmo de Davi, né? Então, ele ficava cuidando das ovelhas. E ali, como vinha bicho, tudo, atacar, ele tomava a frente ali, para que não vinha atacar as ovelhas. Então, é assim, eu e você, na mão do Senhor. Quem é o nosso pastor? É o nosso Senhor. Só ele que enxerga as coisas espiritual. Aleluia! Só ele que vê todas as coisas espiritual. Então, todos os ataques que vem preparar, para atacar nós, o Espírito Santo de Deus, ele prepare a mesa, ele prepara espiritual e envia os anjos dele para guardar a gente. Eu estava meditando nessa passagem e parei, meu Deus, essa passagem, prepare uma mesa na frente dos meus inimigos. Mas eu fiquei assim, como, Senhor? Como, como, como? E essa palavra, e essa palavra é forte, né? Quer dizer, que a gente, o Senhor, a gente não está vendo. Mas o Espírito Santo de Deus está arrumando tudo, está ajeitando a gente, está livrando dos maus, está preparando a nossa alma, está enviando os anjos dele para guardar a gente proteger. Então, ele essa passagem vem falando sobre isso. Eu vou preparar uma mesa. A mesa significa várias, 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 várias coisas. A mesa significa que o Senhor está preparando o anjo para guardar a nossa entrada, a nossa saída. A mesa significa que o Senhor vai unir nossa família e ali ele vai se unir a família. E ali, eu quero que o Senhor, olha, 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 olha como eu estou arrepiada aqui, agora que eu senti a presença do Senhor. Olha, a mesa preparada, o Senhor prepara a família. Porque quando tiver uma família desunida, PPP, um bocado de coisa, é o que que ele faz? Ele prepara uma mesa, une tudo e ali ele vai tirando tudo que não agrada. Como os inimigos vêm atacar ali, fazer algo ali para deixar com tenda e ali o Espírito Santo de Deus, ele prepara os anjos dele, ó, chegando, ó, com a mão na nossa cabeça, guardando, livrando dos maus. Porque o Senhor gosta de família unida. Aleluia. Porque o Senhor gosta de família unida. Então, essa passagem, Salmo 23, ele tem várias, várias palavras, requerição que o Espírito Santo de Deus faz para nós entender o que é que ele quer dizer a nós. A mesa preparada é a mesa. Por exemplo, a gente não prepara aquela mesa linda, maravilhosa, para a nossa família, tá? Então, ali o inimigo não se agrada como vê as coisas, tudo dando certo. Então, eles vêm o ataque. Então, como eles vêm o ataque, o Espírito Santo envia só os anjos dele, ó, com a mão na nossa cabeça assim, aguardando, ó, e marchando ali, tirando tudo, desfazendo tudo. E é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. É assim que ele protege. Nem eu, nem você não vê. Mas no mundo espiritual, a nossa vida é assim. As batalhas negativas, o Senhor tá sempre protegendo, livrando. Como ele dá uma palavra, porque essa palavra, ele tá protegendo a mim, a você. Essa foi a mensagem do Senhor do Salmo 23, né? Ele falou, o Senhor nosso pastor e prepare uma mesa na presença do nosso aniversário. Então, você toma posse na palavra do Senhor, que é uma palavra muito forte. Viva a palavra do Senhor e acredita, porque a palavra do Senhor é a nossa libertação, é o nosso alimento da nossa alma e cada dia ele vai libertando, salvando a gente, ensinando a gente a aprender, buscar ele, Espírito e verdade. Crê nessa palavra, meu irmão? Foi até aqui que o Senhor me deu essa passagem, meu povo lindo brasileiro. Que o Espírito Santo de Deus guarde e todos proteja. Bora cá, que não vai ficar longe. Que o Espírito Santo de Deus proteja todos e livre dos maus, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Eu voto com o alimento da nossa alma, que é a palavra do Senhor. Tchau, meu povo lindo brasileiro.